O que é o mestrado? A minha suba de noite É uma droga babará, mas é a vocaína ou... É uma droga babará, mas é a vocaína ou... Ela fala na dada, é Essa era a droga, ela está sendo mais... Gente, agora porque ela tem um poder muito mais fólico do que a maconha, essa que adora Então, as pessoas conseguem ter um efeito muito mais poderoso, pagando mais caráter, viu, assim? É, babará e genaína, as vocaías E se tem outra porcaria misturada, mata mesmo Vamos ver, é, essa recortagem que a gente tem na sala do Rio É, Marcelo, bota a gente aqui, né? Que a gente, então, se a gente, tá? Essa porta, era a retirada da minha porta Não, que essa ali, era outra coisa, hein? Que o Marcelo Maria fez a recortagem, né? É, o Marcelo, agora, nunca tá aqui, né? Que a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente... Ele voltou, ele passou pela coisa, ele passou pela coisa, ele passou pela coisa, não é isso mesmo? Vamos lá Exatamente, é uma droga política low, só que para a senhora, porque os cursos extremamente grátis para a saúde, que os cursos, as companhias da cadeia, é, mas contada, com a glória da morte, também E a droga mais que nos dados, né? É, principalmente, os dois, que tem que ser o dia do Rio E também agora chega pra ser o dia do Rio E foi gerada desse lado Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 O potente anestésico cirúrgico já é usado para batizar a cocaína. Em 2020, o próprio delegado Fernando Santiago apreendeu dezenas de caixas de britânio que eram transportadas de um hospital na Grande São Paulo para a casa de um traficante de cocaína. Já batizava a droga com potente anestésico. E eram colocadas em pacientes de três formais e nunca sabiam de mim a coleta de um cubano. E era a partir desse momento o traficante de água para ver ela. Na operação, a polícia civil chegou até o nome de Anderson Lacerda Pereira, Morgão, conhecido traficante que tinha até zoológico em casa para imitar o narco traficante colombiano Pablo Escobar. Olha aqui, eu estou aqui na minha peça. Pesado em operação, existem pessoas. Mas se roubaram depois de aplicar a moça de uma de graça, e foram salários de distância, e os tetanílios. Acho que até estes tempos são sintetizantes, de forma de deprimir, e isso é o que dá mapa a moça de um grupo. E você, o instrumento, que o homem esteja, ou a vacuna, ou a cocaína, se torna o homem montado. Correram o chão de núcleo, tudo visitado, agora você tenta evitar essas duas vezes potencializadas, cheguei a mão da minha cara e está morrendo. A cara está morrendo com essa coisa, é uma coisa mais barata, mas marca mais do contrato. E você que vai visitar, boa vacuna, eu gostaria da minha cara, é só de 100,000, o chato, essas pessoas, cu hostile do caminado, isso aí consegue em cima, valha só que para a roupinha preparada no aguarda.